Fala tio Chico, boa noite. Oi Leonildo. Fazer uma pergunta que é a respeito de combustível. Atualmente, a gasolina tem 27% de etanol e a gasolina premium, como Petrobras Podium ou Chevy Power Racing, tem 25%. A pergunta que eu faço para o senhor é, o senhor acredita que após a adição de 35% de etanol na gasolina comum, essa gasolina premium irá continuar com 25% e poderia ser essa gasolina premium a alternativa para motores que funcionam apenas a gasolina? Leonildo, grande beijo para você, ela já está sendo a minha alternativa. Eu tenho motos da Royal Winfield e eu já estou percebendo, com a gasolina comum, muito antes dessa adição aí, eu já estou percebendo que as minhas duas motos da Royal, elas batem pino em algumas circunstâncias. Não é constante, mas em algumas situações específicas e eu não estou criticando, tá gente? Porque eu, desde 2022, eu elogiei muito a Royal por ela ter feito a mudança estequiométrica das suas motos e continua elogiando, mas são motos feitas para outra gasolina. A Royal fez a correção, as motos atendem, a gente não vê mais os problemas constantes de pré-detonação a ponto de dar problema no cabeçote, de aumentar tanto a temperatura na câmara de combustão e de ter problemas crônicos, como a gente via antes nas Himalayan. Hoje, isso reduziu em muito, obviamente que isso não terminou, tá? Tem algumas pessoas que têm esse problema, mas diminuiu de forma absurda. Posso dizer que diminuiu 90% dos casos. Tem casos, mas diminuiu muito, porque antes era muito comum. Mas, motos da Royal sofrem em algumas situações bem específicas e dependendo de onde você se abasteceu. No meu caso, eu abasteço em postos muito confiáveis, mas a gente não põe mão no fogo de nenhum desses postos, porque um deles, que é o posto escola que eu coloco aqui em Salvador, é um posto da bandeira BR e é um posto de formação de frentistas. Então, é um posto que, em tese, tem a gasolina, inclusive não é um posto barato, tem uma gasolina muito confiável. É a gasolina mais confiável daqui da minha cidade, Salvador, Bahia. E eu coloco num outro posto que eu já falei pra vocês que a polícia coloca lá combustível. Não quer dizer muita coisa, porque o posto de combustível pode fazer alguma coisinha, mas a gente sabe que tem polícia ali botando gasolina. O estado que, inclusive, coloca um voucher lá, é um posto que há muitos anos abastece as viaturas da polícia, então eu coloco lá também. Em tese, são postos muito confiáveis. As minhas motos, elas pouco predetonam, mas em algumas situações, subindo a ladeira, em algumas situações que eu preciso de um pouco mais de potência ou de torque, eu sinto o pino bater. E eu decidi, nas motos Royal, tirar o combustível, não colocar mais combustível comum, gasolina comum e colocar a de maior cartonagem. E funcionou bem. A minha Interceptor, ela mudou completamente o comportamento, ela está mais econômica, ela está respondendo melhor, a Classic, ela está respondendo melhor no torque e, não é uma moto potente, mas eu tenho percebido que ela ficou mais econômica e muito mais gostosa de pilotar em baixas rotações e usando mais o torque. Melhorou muito. Qual o problema disso? É muito mais caro, porque uma gasolina comum aqui em Salvador fica oscilando entre R$ 6,60, algumas situações até R$ 6,50, R$ 5,60 a R$ 6,00. Pode ser que às vezes dê um pico aí, um pouco acima de R$ 6,00. Enquanto a gasolina de maior cartonagem custa R$ 8,00 e alguma coisa. Então, é muito mais caro. Como eu tenho algumas motos e eu não uso essas motos com tanta frequência, para mim vale a pena, mas eu tenho certeza que para o brasileiro comum não, não vale a pena. É muito caro. É um custo muito alto. Eu também tenho uma outra moto, que é uma moto americana, e ela consome realmente, consome não, ela sofre, ela tem sofrido cada vez mais, que é uma Harley, sofrido cada vez mais com gasolina ruim. E eu teria que abastecer com gasolina de maior cartonagem, mas eu passei muitos anos abastecendo com comum. Até então não tinha problema. Mas no último ano, 2023, eu percebi que realmente ela começou a bater pino muito mais do que ela já batia em situações que eu não esperava. Parei de abastecer com comum e tenho abastecido de maior cartonagem. Eu acredito que os proprietários de Harley Davidson abaixo de 2020 vão ter problemas, como eu tenho a minha 2020. Talvez esses motores novos estejam muito mais adequados. Por isso que eu acho que a galera de 2020 para baixo vai ter problemas. E motos também podem ter essa situação. Motos de outras cilindradas, potências. Então sim, é uma solução, mas para o brasileiro não é. Em geral, você pagar R$8,00 no litro é um absurdo. É um absurdo. É inviável para 90% dos brasileiros. É uma solução. É. Mas é uma solução muito cara. E tem outra situação que a maioria dos brasileiros, eu digo a maioria, estão no interior. Eu não digo que a maioria está no interior porque a maior quantidade de pessoas realmente está nas capitais. Mas eu vou reformular meu comentário. Grande parte dos brasileiros, mas não é a maioria, mas grande parte dos brasileiros está no interior. E no interior não tem disponibilidade de gasolina de maior cartonagem. E esse é um ponto de observação muito grande. A gente que está na capital, eu no meu caso, estou na capital, eu percebo que nas minhas viagens, quando eu saio do estado de São Paulo, eu tenho muita dificuldade de encontrar a gasolina de maior cartonagem no interior. Em São Paulo, quando eu saio, eu viajo muito de São Paulo para Campinas. Então, quando eu saio de Campinas, eu percebo que eu consigo achar até nas proximidades, na divisa de Minas. Quando eu passo da divisa de Minas, eu já começo a não encontrar gasolina de maior cartonagem. Eu fiz isso, eu fiz esse teste, porque eu fui de Himalaia e eu queria exatamente testar onde eu podia encontrar a gasolina de maior cartonagem. Em São Paulo, eu consegui achar. Quando eu ultrapassei a divisa de São Paulo em Minas, eu comecei a não encontrar. E só encontrei no Anel Viário, até a região metropolitana de Belo Horizonte, ali no Anel Viário, região metropolitana, encontrei. Depois eu não encontrei mais. E eu só encontrei aqui próximo à Feira de Santana, na Bahia já, na Bahia. E na região metropolitana de Salvador. E olhe lá, é muito difícil. Então, quando você vai subindo aqui para o Nordeste e vai indo para o interior, com exceção do estado de São Paulo, fica muito difícil achar combustível de maior cartonagem. Isso é muito complicado. Agora, imagina as pessoas que têm motos que sofrem com pré-detonação ou outras coisas, superaquecimento na câmara de combustão, e precisam ter um combustível de melhor qualidade. Não vão achar. Além desse combustível ser muito mais caro e inviável para 90% dos brasileiros, ele não é encontrado. Então, é uma situação muito complicada. Mas eu preciso dizer para vocês que está muito cedo ainda para eu dizer, vai dar zerda. A zerda está à vista. A gente sabe, todos os especialistas sabem que a longo prazo, essa adição de etanol vai gerar problemas. Isso é um fato, tá gente? Mas a longo prazo. Mas a curto prazo, é muito equivocado dizer que acabou, vai dar zerda, explodiu tudo, não compre mais moto a combustão. Não. Calma. A gente não sabe a curto prazo o que vai acontecer. Estou falando a curto prazo. Não sabemos. Não sabemos se as montadoras vão tomar alguma providência, fazendo um recall, convidando os proprietários a levar as motos para fazer um remapeamento. A gente não sabe. Pode ser que isso aconteça, para não gerar o caos. Porque isso pode ser um caos para algumas montadoras de moto. A gente não sabe se essas motos têm já uma tolerância. Algumas podem ter. Então a gente tem que esperar. A longo prazo, é zerda. Mas a curto prazo, médio prazo até, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar. A gente tem que esperar.